O que acontece é que a gente pensa que o digital é mais fácil. É mais fácil no sentido de fazer uma definição feia-cabeça mais ou de longo. Mas o que acontece é que é bom. Depende de qual cultura é o direito. Mas é bom para aplicar. Você tem que compreender que é bom. Você tem que compreender que é importante. Então, é importante. Eu não quero explicar o que é bom para aplicar. Mas eu quero compreender o que é que tem que fazer. Você tem que fazer um barco ou um barco. Ou se você tem que pensar em algum outro carro. Você tem que controlar a coisa e a gente precisa ir aqui. Você tem que ver com a Aruba. Então, a gente tem que chegar no top 5 do Caribe para ter morto no tráfico. Então, se vai voltar no ano de 2000, tem que ir em 2013, tem que ir lá, tem que ir em 2016, 2017, 2018 mortos para ano. Tem que ir com o controle da polícia, ir com a campanha, ir com a educação via media de prensa. Então, a gente tem que ir em um all-time low no ano passado de dois. Então, agora que a gente está subindo voltar, tem que ir lá, então, tem que ir lá e não começar a ir lá, mas a gente vai influenciar do pé pressa, do outro lado, do corredor, e virá lá no outro, não seria para que o grande corredor fique lá, e parte e faça, então, na aeropuerto para o Tchicu. Então, não seria para que o tempo de ir em velocidade, comece a subir, e com mais velocidade, também mais dano. Então, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, não é por um pouco de shortcut, vai em cima de um brother, vai em um race hall adequado, sim, é correto, e passe por aí, veja o mais pronto possível.